Saudações, muito boa noite. Seja bem-vindo à Análise Econômica. É aqui onde nós viajamos pelo mundo global, mundo das finanças, economia global e tendências do mercado. Hoje nós vamos discutir mais um tema de interesse econômico e este que vai contar com a presença do nosso comentador, o doutor Elcídio Bachita, para o dia de hoje, que vai descascar um pouco esses temas. Mas antes, convido assim, caro telespectador, para o dia de hoje, 18 de abril de 2024, a observar o nosso dicionário econômico. Legenda Adriana Zanotto Permito também, no entanto, saudar a si, caro telespectador, que nos acompanha através de diversas plataformas digitais e dos canais convencionais. Hoje vamos discutir aqui a questão de pequenas e médias empresas como solução para o desenvolvimento e empregabilidade em Moçambique. Sabemos muito bem que a maioria da população moçambicana, mais de 70%, é composta por jovens com idade de menos de 35 anos, o que representa um desafio significativo para a criação de emprego. As pequenas e médias empresas, no entanto, elas desempenham um papel importante na geração de emprego na nossa economia, no que diz respeito à oportunidade também de trabalho. No entanto, a capacidade destas empresas de criar emprego depende de instrumentos que recebem. E também é fundamental que o governo crie aqui oportunidades do empresariado nacional. Mas nada melhor para falar sobre isso que o nosso painelista. Passo já a saudar. Muito boa noite, doutor Elcidio Bachita. Seja bem-vindo à análise econômica. Boa noite. Antes de iniciarmos o programa, quero agradecer a FTV pelo convite formulado para debruçarmos em torno destes temas que dizem respeito à economia nacional, saudar igualmente o caro internauta que nos acompanha. Obrigado, Sal. Um ponto prévio para hoje. Como ponto prévio, gostaria de falar sobre o anúncio feito recentemente pelo Banco Central Moçambicano relativamente à possível subida do custo de vida nos próximos meses. O Banco Central, no seu relatório de conjuntura econômica, refere que os preços de bens e serviços nos próximos meses poderão incrementar devido a fatores de vária ordem. Por um lado, externos, mas por outro, fatores internos. Portanto, elencando fatores internos, pode-se destacar a questão que tem a ver com as recentes calamidades naturais que fustigaram o nosso país, nomeadamente o ciclone Felipo, bem como as cheias e inundações que afetaram adversamente o centro, bem como o sul de Moçambique, destruindo campos de produção, bem como infraestruturas socioeconômicas. Portanto, a destruição dos campos agrícolas vai ou já está a provocar uma escassez de produtos básicos alimentares e isso já começou a criar alguma pressão sobre o nível geral de preços, particularmente os preços que têm a ver com os alimentos. Podemos também elencar o terrorismo na província de Cabo Delgado, que também é um calcanhar de aqueles. A nível externo, verifica-se a subida dos preços dos combustíveis a nível da África do Sul, bem como as tarifas de portagem têm vindo a subir naquele país vizinho em Moçambique, depende da importação de produtos alimentares da África do Sul, bem como o recrudescimento do conflito entre o Israel e a Palestina. Recentemente o Irã atacou aquele país vizinho, neste caso o Israel e isso pode vir a contribuir para uma subida generalizada dos preços de petróleo no mercado internacional e Moçambique, não sendo uma ilha, sendo um país que depende da importação dessa importante matéria-prima, naturalmente que isso deverá ter um impacto negativo na economia nacional, poderá aumentar os preços dos combustíveis e por conseguinte também incrementar aquilo que são os custos de produção, o que poderá exacerbar a questão das pressões inflacionárias, aumentando o custo de vida e, quizá, reduzindo ou coroendo, neste caso, aquilo que é o poder de compra das populações. Doutor, eu percebo que não se comenta um ponto prévio, mas há uma coisa que chamou muito a atenção, a questão da subida geral de preços. Como é que olha para a inflação agora, neste momento? Neste momento temos uma inflação que tende a se manifestar de forma moderada, ou seja, a subida dos preços de bens e serviços é moderada, no sentido de que não é lenta e nem é acelerada. Se formos anotar, no mês de janeiro a inflação era de 4,19%, no mês de fevereiro desceu para 4% e em março desceu para praticamente 3%. Significa que em termos daquilo que é o comportamento do nível geral de preços de bens e serviços na economia houve uma evolução positiva e agora com as calamidades naturais, tanto esses fatores que eu estive aqui a referir, bem como os fatores externos, poderá se registrar uma subida, neste caso um pouco mais rápida dos preços de bens e serviços. Significa que no mês de maio, mês de abril, provavelmente a inflação anual suba para cerca de 4% ou 4,5% e isto poderá se agravar caso a questão que tem a ver com a tensão no Médio Oriente, bem como entre a Ucrânia e a Rússia, prevaleça e se pode vir a exacerbar aquilo que é o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Significa que se esta questão que tem a ver com o conflito no Médio Oriente registar-se envolvimento de mais potências naquela região, neste caso no Médio Oriente, se pode provocar uma crise generalizada a nível da economia internacional, particularmente o comércio internacional, isso pode vir a desvalorizar a maior parte das moedas, especialmente moedas de países menos desenvolvidos como a nossa e também isso pode causar o elevado, neste caso, custo de importação. Significa que com os combustíveis mais caros, torna-se mais caro ou difícil importar, trazer maquinarias, bens de capitais, assim como produtos produtos alimentares, por causa do aumento dos custos de frete e também isso vai se refletir nos próprios custos ou preços de maquinarias ou de produtos a serem trazidos para Moçambique. Isso não é que é uma situação preocupante que pode vir a acelerar a inflação até os sete por cento, se for que já estamos nos sete por cento, as autoridades devem começar a se preocupar no sentido de encontrar alternativas com vista a amortecer a situação, uma vez que já passa a ser prejudicial, principalmente para os pobres, neste caso aqueles que vivem do salário mínimo ou menos, bem como a classe média. Exato, obrigado. É assim que nós vamos, no entanto, falar do nosso primeiro tema, pequenas e médias empresas como fator impulsionador da empregabilidade aqui no país, bem como já fazia menção que cerca de setenta por cento da nossa economia é caracterizada pelas pequenas e médias empresas e também o governo tem um papel predominante, o melhor fundamental, para criar oportunidades e incentivos a estas pequenas e médias empresas. Doutor, como é que olha para o ambiente de negócios no território moçambicano? Bom, o ambiente de negócios tem vindo a registrar algumas melhorias dentro da economia nacional, como corolário de diversas medidas que têm sido tomadas pelo Executivo Nacional, através do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. Há dois anos, o governo moçambicano, por exemplo, aprovou o pacote de medidas de aceleração econômica que visa, entre outros objetivos ou vários, impulsionar o crescimento ou desenvolvimento do setor privado através da redução dos custos de produção. Houve aprovação de medidas de caráter fiscal, como a redução do IVA dos 17 para 16 por cento, isenção na importação de fatores de produção para a agricultura, redução, por exemplo, do IRPC dos 32 por cento para os 10 por cento. Significa que estas medidas visam tornar o investimento doméstico doméstico, assim como estrangeiro menos oneroso e isso tem vindo a ter algum impacto do seu ponto de vista, digamos, daquilo que é a produtividade ou aquilo que é a situação financeira das empresas. Isto porque com a redução, por exemplo, do IRPC e a redução do IVA, isso quer dizer que os empresários ou as pequenas e médias empresas passam a ter mais liquidez para poderem investir na produção das suas atividades, mas por outro lado, verifica-se melhorias naquilo que é a capacidade da nossa economia. Fornecer energia para as pequenas e médias empresas e não só para toda a sociedade moçambicana ou toda a economia significa que isso está a ter um impacto significativo para o crescimento das pequenas e médias empresas que desempenham um papel fundamental para a economia nacional, mas também podemos elencar os desafios os desafios que apontam os desafios que apontam os pequenos e médios empresários, nomeadamente, a questão tem a ver com o elevado custo de crédito dentro do sistema financeiro nacional, portanto, as taxas de juros a retalho estão mais ou menos acima dos 30%, significa que essas taxas de juros não favorecem o desenvolvimento do desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Isso constitui um calcanhar de aquiles, pesa embora o Banco de Moçambique nos últimos tempos tem vindo a mexer nas taxas diretoras, neste caso a taxa de referência ou a taxa mínimo que quedou dos 16% para cerca de 15%, mas apesar da redução 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 do que é a prime rate do sistema financeiro nacional dos 24 para os 23% e pelo mês de abril, serão, ou já são, neste caso, 22%. Temos a questão que tem a ver com o coeficiente de reservas obrigatórias que o Banco Central ainda não fez a mexida com o coeficiente de reservas obrigatórias para passivos em moeda nacional e moeda externa sem registrar, digamos, alguma redução. Significa que os bancos mesmo assim vão continuar a depositar mais dinheiro dentro do Banco de Moçambique, o que reduz aquilo que é a sua capacidade de geração de crédito ou geração da base monetária para os conferir um maior efeito multiplicador que possa efetivamente permitir que os mesmos bancos concedam crédito ou empréstimos aos empresários. E ao público há preços relativamente mais competitivos. Portanto, a questão que tem a ver com o custo elevado de crédito constitui um grande problema e isso não favorece aquilo que é o desenvolvimento ou o crescimento da própria economia. Isto porque o dinheiro é um dos principais fatores de produção. Se o preço de dinheiro continua elevado, não temos como combater, vamos assim dizer, de forma sustentável, equilibrada e efetiva as pressões inflacionárias dentro da economia. Isto porque não se registra a redução dos custos de produção como corolário, neste caso, do aumento ou a manutenção do coeficiente de reservas obrigatórias. São vários os desafios que as pequenas e médias empresas estão a enfrentar dentro da economia nacional, mas também como desafios podemos destacar, por exemplo, as faturas malparadas dentro da administração pública, assim como a demora por parte do Estado em reembolsar o IVA aos pequenos e médios empresários. O atraso no pagamento de faturas estimado em milhões de meticais constitui também uma grande barreira para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, tomando em consideração que para se fazer a expansão, por exemplo, das suas atividades, querendo fazer aquilo que é o equilíbrio entre o custo de produção e o preço do produto a ser vendido ao consumidor, dificilmente os empresários, os pequenos e médios empresários poderão conseguir fazer aquilo que é a definição, vamos assim dizer, de um preço que poderá ser mais acessível ao próprio consumidor. Significa que enquanto o investidor gasta uma determinada quantia de dinheiro para produzir um determinado bem e serviço, devido a fatores endógenos e exógenos dentro da própria economia, o produto final ou serviço final a ser produzido no futuro acaba registrando alguma depreciação, por causa, neste caso, do aumento dos preços ou dos custos de fatores de produção, o que culmina com a subida, neste caso, dos preços. Isso acaba não compensando para que o mesmo produtor ou as pequenas e médias empresas possam, neste caso, recuperar aquilo que é o capital investido. Mas, em linhas gerais, podemos dizer que as nossas pequenas e médias empresas são sustentáveis e apresentam alguma resiliência depois de terem passado por momentos difíceis por causa da Covid-19. Em 2020, 2021, o Estado Moçambicano decretou medidas, vamos assim dizer, de confinamento restritivas para conter a propagação da Covid-19, o que obrigou as pequenas e médias empresas a terem que encerrar as suas portas e despedir a massa laboral. Portanto, isso afetou a quase todos os setores, com a excepção da atividade agrícola, que continuou a registrar alguma evolução, pese embora não em níveis satisfatórios. Significa que isso abalou severamente as pequenas e médias empresas. Depois tivemos a situação dos ciclones, a guerra, ou seja, o terrorismo na província de Cabo Delgado, o que também agravou a situação das pequenas e médias empresas. E, neste preciso momento, estão no estágio de recuperação. Significa que ainda precisam de algum fôlego para, por exemplo, poderem conceder aquilo que é o salário justo aos trabalhadores, bem como fazer o aumento do nível de contratação da nova mão de obra. Exato. Doutor, fiz missão aqui a questão de algumas barreiras, que é a questão do capital, oportunidades de financiamento, mas também existem outras barreiras, como a questão da legalização dessas pequenas e médias empresas. Eu falo também das startups. E podemos olhar a predominância, o papel que as pequenas e médias empresas têm desempenhado na economia nacional e a predominância dos jovens nessas pequenas e médias empresas no olhar sobre oportunidades de geração de trabalho, de emprego. Como que o governo poderia traçar estratégias, ou quais estratégias podem ser implementadas para impulsionar que essas pequenas e médias empresas sejam sustentáveis e consigam granjear o trabalho para os jovens? Bom, eu penso como medidas, o Estado deve continuar a envidar esforços no sentido de reduzir aquilo que é o nível de burocratismo dentro da administração pública, porque para os jovens, para os pequenos e médios empresários abrirem as empresas dependem daquilo que é o licenciamento por parte da administração pública. E aí está o maior problema, a demora na tramitação de processos por parte dos funcionários públicos. Isso retarda aquilo que é o alcance dos objetivos almejados por parte das empresas ou por parte dos jovens. Significa que há um trabalho que a nível das autoridades nacionais deve ser feito no sentido de permitir que haja uma maior flexibilização na tramitação ou no despacho de diferentes pedidos, por exemplo, no que diz respeito às licenças, aos alvarás, bem como títulos de propriedade, etc. Que é para que o ambiente, o clima de negócio em Moçambique seja mais favorável ao investimento. E tal como estávamos aqui a dizer, as pequenas e médias empresas desempenham um papel fundamental para a economia. Isto porque elas constituem cerca de 98% daquilo que é o tecido empresarial nacional. Significa que tem um papel muito preponderante a jogar para o desenvolvimento da economia nacional. E o que se verifica é a proliferação, digamos, do negócio informal por causa destas barreiras que os jovens têm enfrentado. Significa que há uma necessidade de o Estado criar cada vez mais reformas arrojadas que possam facilitar, que possam amenizar aquilo que são os problemas enfrentados pelos jovens. Isto porque as pequenas e médias empresas é que empregam mais a população moçambicana. A população moçambicana é maioritariamente jovem. E temos registrado uma massiva presença ou aderência dos jovens para, digamos, inovar ou criar as suas próprias empresas. E o empreendedorismo tem sido a tônica do dia por causa da própria situação econômica do país. O Estado não é capaz de absorver toda a população jovem na idade ativa. E há uma necessidade de se primar mais pelo empreendedorismo. Até porque o Estado não pode ser o maior empregador. O Estado deve regular e controlar a economia. E, havendo necessidade, pode contratar técnicos especialistas para setores especializados. Estamos a falar da educação, estamos a falar da saúde, que são importantes setores que o Estado tem que, de forma regular, anualmente, fazer a contratação de recursos humanos. Mas, para as outras áreas, é preciso que haja o envolvimento do setor privado. Nós também temos um setor privado que é muito dependente do próprio Estado. Significa que há políticas, estratégias que o governo, o Estado moçambicano, deve desenhar no sentido de facilitar os jovens naquilo que é o processo de abertura, por exemplo, de empresas, mas também facilitação ou facilidades no acesso ao crédito. Os jovens, por mais que tenham ideias brilhantes dos startups, etc., e a inovação, enquanto não tiverem colaterais, enquanto não tiverem o que os ingleses chamam de securities, para poderem ter acesso ao crédito, dificilmente poderão desenvolver as suas empresas. Portanto, há uma necessidade de criar aqui alguns instrumentos financeiros para facilitar o acesso ao crédito. Aliás, falando no acesso ao crédito, o governo moçambicano, através do Banco Mundial, já está em processo da operacionalização do fundo de garantia mutuária para apoiar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Eu penso que este instrumento pode muito bem facilitar aos nossos jovens para terem acesso ao crédito, desde que reúnam, neste caso, requisitos exigidos para o efeito. Exato. Doutor, vamos, no entanto, observar um curto intervalo e voltamos para analisarmos algumas notícias da semana. Mas antes de irmos para o intervalo, há uma coisa que é interessante. O Banco Mundial está a criar alguma parceria com o governo para dar acesso ao financiamento aos jovens. Como essas infraestruturas de apoio e capacitação empresarial podem exatamente, em termos específicos, ajudar a massa laboral jovem a criar aquilo que é o seu autoemprego, aquilo que é o seu empreendimento, uma pequena, uma startup, para começar um negócio? Bom, o Banco Mundial está, digamos, a contribuir para o desenvolvimento das economias dos seus países membros. e Moçambique é um dos países que tem merecido atenção especial por parte desta instituição financeira de Bretton Woods. Significa que o Banco Mundial, tomando em consideração, olhando para a pirâmide populacional do nosso país, percebe que o nosso país é maioritariamente constituído pela população jovem e a economia nacional não tem conseguido absorver, digamos, esta mesma população. Temos jovens que saem dos institutos técnicos, temos jovens que saem das universidades com alguma criatividade, mas não conseguem ter capital e, através da sua cooperação com o governo de Moçambique, tem vindo a desembolsar fundos, por exemplo, através da Secretaria de Estado para o Emprego e me parece que há jovens que já se beneficiaram desse apoio de kits para poderem iniciar aquilo que são os seus negócios. Aliado a isso, o Banco Mundial, com esse projeto de concessão de apoio aos jovens moçambicanos, no sentido também de dotar de programas, por exemplo, de capacitação que possam abrir mais aquilo que é a visão, aquilo que é a projeção dos próprios jovens na gestão de negócios, na gestão de empresas, que também é fundamental. No sentido de respeito, por exemplo, à gestão financeira, para garantir uma maior sustentabilidade das próprias empresas, eu penso que é um programa muito importante que vai, de certa maneira, apoiar os jovens a terem negócios cada vez mais sustentáveis para contribuírem para o desenvolvimento da economia através da expansão das suas atividades e também serem capazes de contratarem mais jovens. Só assim que seremos capazes de combater ou reduzir os níveis de pobreza em Moçambique e, até certo ponto, acabar com fenômenos que têm a ver com raptos, bem como o terrorismo no norte de Moçambique. Exato. Obrigado, doutor. Vamos, assim, observar uma curta pausa e voltamos para poder analisar as notícias que marcaram o destaque no cenário econômico nacional e pedimos, assim, caro telespectador que permaneça aí e já, já voltamos. Olá, família! Eu sou o Manos Leiser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTVH. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais. Como é que é? Nada. Quem me dera conhecer alguém, assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer a seleção das pessoas com o qual trabalha? É um quadro complicado, bro. Mistura o som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTVH, na televisão FTV. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos como Jeremias Muganha, Stuart Sucuma Fernando Chiwuri E muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. FTV Estamos de volta à segunda parte do Análise Econômica, espaço em que nós viajamos pelo mundo financeiro, economia global e tendências do mercado. E agora vamos observar as principais notícias que marcaram o destaque da semana e assim continuamos com a nossa análise. Teve lugar nesta quarta-feira na cidade de Maputo a Conferência Anual do Setor Privado para debater em torno do ambiente de negócios no país. Na ocasião, o primeiro-ministro Adriano Maleano referiu que o governo está a trabalhar de modo a criar um bom espaço de negócio no país. A determinação do governo, sob a liderança de sua excelência Filipe Ija Sempinhoso, Presidente da República de Moçambique em continuar a consolidar os mecanismos de diálogo para que, desta forma, tenhamos um setor privado nacional cada vez mais sólido, competitivo e que contribua para o crescimento económico e, consequentemente, para a gestão de mais postos de emprego e renda para as famílias moçambicais. Com estas palavras, declaro aberto o décimo conselho de monitoria, de ambiente, de negócio e eu espero que o setor privado, depois disso, não vai usar o verbo preocupado, porque lá no governo nós não usamos o verbo preocupado. Por quê? Porque o governo e o setor privado não podem ficar preocupados, têm que resolver os problemas. Por sua vez, o presidente da CTA, Agostinho Vuma, disse que as reuniões da Casper não têm produzido nenhum efeito desejado. Foram realizados encontros setoriais, quer a nível técnico como a nível superior. Todavia, os encontros não produziram resultados satisfatórios. Uma vez que nenhum problema foi solucionado na sua plenitude, resultando num balanço de cerca de 20% de ações não realizadas que o atenta ainda em realização. A nossa avaliação deve-se incluir estas ações tanto nos instrumentos de planificação setorial como nos instrumentos de reformas para assegurar um fóssil, uma maior monitoria e perseguição na sua implementação. Esta é a notícia que marcou o destaque da semana, em que esta semeira que foi realizada pelo CTA. No entanto, vamos continuar aqui com a nossa análise e, nada importante também, a questão que não quer calar é o que surgiu nos últimos dias, a questão do braço de feiro entre a Dugongo e a população local, onde está implantada a empresa. No entanto, quase cerca de 120 famílias que estão a reclamar por causa dos impactos que são causados naquele território, naquela zona. No entanto, aqui é um braço de feiro. Mas, só de uma forma superficial, vamos aqui perceber, doutor, em termos econômicos, qual o impacto que estas empresas de extração de recursos mineiros e também de exploração de recursos naturais podem causar na região onde elas estão implantadas? Normalmente, as empresas que se implantam numa determinada região, além de fazer a maximização daquilo que são os objetivos de arrecadação de receitas por lei, são obrigadas a ter que desencadear aquilo que são as atividades de responsabilidade social no âmbito daquilo que é a boa governação corporativa que visa ou tem de incluir essa componente de responsabilidade social, bem como fazer a satisfação daquilo que são os objetivos dos stakeholders. Quando falamos dos stakeholders, falamos dos próprios investidores, estamos a falar do governo, estamos a falar da comunidade local, neste caso, na instância ou no local onde a própria companhia ou as próprias companhias estão implantadas, como é que na gestão corporativa ou gestão de empresas, as entidades ou os investidores devem tomar em consideração esses aspectos, a responsabilidade social, mas também é preciso que haja um entendimento, uma coesão entre todos os stakeholders. sabemos que os principais jogadores são os próprios investidores, os detentores da fábrica, mas é preciso que os investidores satisfaçam aquilo que são as necessidades das populações locais e me parece que não é o que está a acontecer a nível, por exemplo, da província de Maputo ou distrito de Matutuíno, onde está implantada a Dugongo. Eu penso que a Dugongo, assim como outras empresas, devem aprender a honrar com aquilo que são os seus compromissos de responsabilidade social. tendo havido a deslocação das populações do local ou das proximidades, vamos assim dizer, da fábrica, há uma necessidade de se fazer a compensação destas mesmas comunidades. Isto porque abandonaram as suas terras onde já estavam a desenvolver atividades como a agricultura, a pesca, a criação de gado, neste caso, que é a pastorícia. Agora, isto provocou o seu deslocamento para outras zonas para poderem habitar, se vê que as populações estão a reiniciar aquilo que são as suas vidas e devem se criar condições básicas para que essas mesmas comunidades ou a população tenham condições de vida razoáveis. Uma das premissas, por exemplo, da responsabilidade social, além da compensação, as populações têm que ver com a construção, vamos assim dizer, de infraestruturas socioeconômicas. Deve ser o compromisso das indústrias ou das empresas no sentido de construir pelo menos hospitais, construir algumas escolas que possam permitir que as crianças não tenham que percorrer longas distâncias não tenham que percorrer longas distâncias para terem acesso ou para chegarem a uma unidade sanitária ou para chegarem às escolas. Significa que é uma situação que deve merecer maior atenção por parte das autoridades no sentido de obrigar as companhias a terem que honrar com os compromissos de responsabilidade social e também contribuir com a canalização de receitas fiscais ao Estado moçambicano como forma de contribuir para o desenvolvimento econômico das populações locais, da província ou das províncias e do país no seu todo. Exato. Estou fazendo aqui uma relação muito rapidamente deste cenário empresarial, mas também com as pequenas e médias empresas. Sabemos que quando é implantado um megaprojeto, cria aquilo que é a atratividade dos pequenos empresários a investir, que é uma oportunidade. No entanto, eu gostaria de fazer também referência à importância destas pequenas e médias empresas considerando a importância das PMEs como criadoras de emprego. Como que essas políticas de desenvolvimento econômico podem ser ajustadas de tal forma que consigam promover um crescimento sustentável para essas PMEs de tal forma que possam gerar mais postos de emprego? Sim. As grandes empresas não funcionam de forma isolada. Naturalmente que elas precisam de recursos, precisam, neste caso, de serviços, bem como bens, que elas mesmas que elas mesmas não são capazes de produzir e, para o efeito, fazem, por exemplo, a terciarização das atividades, fazem a contratação de pequenas e médias empresas para fazerem a prestação de serviços nas indústrias para fazerem o fornecimento de bens. Significa que isso faz parte daquilo que é o conteúdo local. Mas me parece que, por exemplo, a nível da indústria extrativo, a nível da indústria, digamos, de exploração de hidrocarbonetos, pese embora se fale com a tônica mais alta sobre o conteúdo local, as nossas pequenas e médias empresas, devido ao seu fraco nível de competitividade, não conseguem efetivamente tirar as vantagens oferecidas pelas indústrias, indústrias, pelos megaprojetos, pelas multinacionais, muito mais, não só por questões que têm a ver com a exiguidade de fundos, mas também a própria capacidade técnica e humana que a maior parte das nossas pequenas e médias empresas não detêm e também não possuem alguma certificação que possa convencer as indústrias que elas, de facto, têm um potencial que elas, de facto, têm capacidade e musculatura suficiente para oferecerem bens ou produtos de qualidade, assim como serviços de qualidade às nossas indústrias ou às indústrias estrangeiras que são instaladas a nível interno. O governo já tem dado apoios significativos, por exemplo, através da lei de conteúdo local, que penso que deverá ir à aprovação ao Parlamento, mas por mais que essa mesma lei seja aprovada enquanto internamente as pequenas e médias empresas não fortalecerem, não melhorarem aquilo que são as suas capacidades, aquilo que é a qualidade dos seus recursos humanos, penso que não serão capazes de colher aquilo que são os benefícios que advém, digamos, da existência dos megaprojetos de indústrias, quer seja a nível da produção de cimento, areias pesadas, indústria extrativa, exploração de ouro, tantalite, rubis, etc. Portanto, a nível interno, eu penso que as pequenas e médias empresas devem trabalhar na melhoria daquilo que é a sua capacidade técnica, aquilo que é o nível de prestação de serviços. Naturalmente que isso também depende, indeptavelmente, daquilo que é o status quo do ensino do nosso país, que penso que nos últimos tempos tem vindo a registrar alguma degradação à qualidade do ensino, que não permite que sejam formados técnicos qualificados e capazes de fazer face àquilo que é a competição ou a concorrência com a mão de obra estrangeira e isso tem sido um grande desafio. Significa que o Estado deve apostar mais no ensino técnico profissional, fazendo o acompanhamento daquilo que são as dinâmicas econômicas atuais, agora fala-se muito do empreendedorismo, para poder criar, por exemplo, uma startup, isso exige alguma criatividade, inovação, o que a nível interno nós não temos, porque aqui há uma necessidade de se dar mais primazia ao ensino técnico profissional, termos mais engenheiros, mais mecânicos, mais seralheiros, investir-se mais na ciência e tecnologia, que o país possa, a médio e longo prazo, ter recursos humanos que estejam à altura de responder aquilo que são as exigências da indústria, quer seja a indústria extrativa e outro tipo de indústria, a manufatureira, bem como aqui estamos a falar de produção de cimento, é preciso que tenhamos recursos humanos que possam efetivamente contribuir ou apoiar as empresas, os investidores, ao invés de os mesmos investidores terem que trazer os seus recursos humanos, o que acaba criando uma fuga de capitais, isto porque alguns trabalhadores, na sua maioria estrangeiros, depositam o dinheiro nas contas domiciliadas nos seus países de origem, o que acaba beneficiando mais aos seus países do que a própria economia nacional. nacional, há uma necessidade de se criar reformas a nível do sistema nacional de educação, no sentido de fazer a revisão daquilo que são os currículos, fazendo o acompanhamento daquilo que é a dinâmica atual econômica do país, bem como da economia internacional. nacional. Exato, muito obrigado doutor pela sua presença, estamos mesmo no final do nosso programa e gostaria de pedir últimas considerações sobre este papel das pequenas e médias empresas na economia nacional, tendo em conta a questão da empregabilidade para a massa jovem laboral. Bom, como últimas considerações, gostaria de estimular, ou seja, incentivar ao governo moçambicano para continuar a adotar estratégias, medidas e políticas que possam efetivamente melhorar aquilo que é o ambiente de negócio, através da facilitação, digamos, do processo de abertura de empresas, acesso a crédito a preços relativamente mais competitivos, redução do burocratismo, que tem sido, digamos, um calcanhar de Aquiles por parte da sociedade ou por parte das pequenas e médias empresas, porque as pequenas e médias empresas, tal como estávamos aqui a referir, compõem cerca de 98% daquilo que é o tecido empresarial nacional. Se nós negligenciarmos as pequenas e médias empresas, dificilmente, digamos, seremos capazes de ter uma economia que está, digamos, focada ou baseada na inovação e investimento, neste caso, na criatividade, bem como a ciência e tecnologia. O Estado deve criar políticas que possam facilitar, que possam melhorar o ambiente de negócio e permitir que a maior parte dos jovens possam desenvolver as suas atividades, porque em todos os países os países do mundo prima-se agora pelo empreendedorismo, criação de startups, que é para criar alguma independência financeira para os jovens e também um efeito multiplicador na própria economia, isto porque o investimento privado tem um peso muito relevante naquilo que é a constituição do produto interno bruto, não só do nosso país, mas também de todos os países do mundo. Obrigado. Obrigado, obrigado, doutor, pela presença neste programa. De igual modo, agradecemos também a si, caro telespectador, que esteve a acompanhar esta análise econômica e também convidá-nos a acompanhar as próximas programações do FTV, no canal de eleição, e também marcamos o nosso compromisso para a próxima semana, à mesma hora, aqui no seu canal de eleição. Agradecemos pela sua audiência e fique bem, muito boa noite. Legenda Adriana Zanotto